Se liga, rapaziada, mais um vídeo pra vocês. E qual é o produto, na parte de Bombonieri, na sua distribuidora de bebidas, que não pode faltar? Haha, moleque! Bem, galera, então, eu acho que o Trento é o que mais vende. É o carro forte. É, o Trento... Tanto que ele fica aqui, é. E detalhe, pessoal, pra felicidade de vocês, isso aqui não é um produto local, ou só do nosso estado, como vários outros produtos. Isso aqui vende no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, você acha Trento pra revender na sua loja. E é um produto incrível. Vende bastante. Quando eu comecei... Quando eu comecei, cara, eu não tinha noção do que eu teria que comprar. Daí eu lembro até hoje, o Marcelo, eu acho que... Eu acho que ele foi um dos segundos, eu acho que foi um dos primeiros, assim. Foi um dos primeiros, né? Não sei se foi o segundo, Cleide, mas foi um dos primeiros. Mandou 3 horas da manhã, que eu era 24 horas. Sozinho, trabalhando 24 horas. 3 horas da manhã, merda. Falou assim, tem chocolate? Eu falei, nossa, eu só tinha... Eu só tinha umas duas caixas de Brahma. E uma caixa de escola. Ai, ai, ai. Daí eu falei assim, amanhã vai ter. Hoje vai ter, amanhã vai ter. Nossa, ele é meu cliente há muitos anos. E eu fui lá e comprei um tipo de barra. Eu acho que eu comprei duas barrinhas de chocolate. Eu vou pegando aqui, porque ali é difícil de mostrar, mas eu vou pegando aqui. Eu comprei umas barrinhas de chocolate, coloquei lá e daí ele comprou, mano. E ele era um madrugueirão, né? Ele gostava de comprar ali madrugada. E eu falo pra vocês, pessoal. Tem muitas pessoas falando aí... Ah, mas é difícil, não sei o quê. É difícil porque você não tem o conhecimento suficiente pra abrir. Entende? Porque é fácil, cara. É fácil. Você, com conhecimento, você sabe o que fazer. Sabe pra onde ir, sabe de quem comprar, sabe a quantidade que você vai comprar e sabe o que você vai comprar pra colocar na sua loja. Por isso que, cara, mais de 4 mil alunos no nosso treinamento Método KW estão estourados. Tem aluno meu vendendo 200 mil reais por mês. Agora soma aí 30% de lucro em cima disso. Cara, é um absurdo. Tem muitas pessoas reclamando. E eu vou falar pra vocês, e eles nem passaram pelo que eu passei. Por quê? Eu passei muita coisa, aprendi e ensinei no treinamento Método KW, entende? Ó, PDV Kawait, PDV completasso. Máquina de cartão, a melhor máquina pra você que é a Tom. Eu tô sempre aqui levando o melhor pra você, pessoal. Não é pra ganhar dinheiro, não. Porque se eu quisesse ganhar dinheiro, ganhar dinheiro de verdade, lógico que eu ganho dinheiro. Que é o meu trabalho, né? Mas se eu quisesse ganhar mais ainda, eu não ia oferecer a Tom. Eu ia oferecer o quê? A White Pay, que é a minha máquina com a minha marca registrada. Né? E com o nosso banco. Mas por quê? Não tem a melhor taxa que eu... Eu não consigo oferecer a melhor taxa pra vocês que a Tom tá oferecendo. Então por isso que eu tô aqui indicando ela e o link tá sempre na descrição. Então é isso. Né? E as pessoas falam assim, ah, mas é difícil não sei o quê. Uma que eles não têm conhecimento. E outra que eles não sabem o que eu passei. Eu trabalhei quase seis meses, vinte e quatro horas. Isso é humanamente quase impossível. É. Porque eu fiz. Entendeu? Eu fiz. Você imagina, você não tem tempo ali nem pra... Aí a pessoa pergunta assim, mas como que você conseguiu fazer isso? Eu consegui abrir na minha garagem, a minha sala tinha um sofá, eu dormia vinte minutos, dez minutos, quinze minutos, quarenta minutos na madrugada que tinha pouco movimento. Eu dormia esses minutos, mas trabalhando, funcionando, a vinte e quatro horas. A pessoa... A campainha no ouvido, né? A campainha no ouvido. Eu colocava a campainha, ó. Cadê a campainha? Essa daqui, ó. Não é essa, mas é igual a essa, tá? Colocava no atomado lá do ouvido, plim, plim, eu ia correndo, atendia. Às vezes a pessoa, eu tava, nossa, muitas horas sem dormir. Eu ia tirar um cochilo de madrugada, batia a campainha, o cara lá pedindo fiado. Eu ficava bravo. Mas aí, né? Como é cliente, você tem que tratar bem. Não importa o tipo de cliente, o pessoal sempre trata. É a mesma coisa que você trata o rico, trata o menos rico. Todo mundo igual, tá? Tratava bem e falava, infelizmente, meu amigo, não posso vender fiado. Eu tô aqui trabalhando porque eu preciso de dinheiro. Eu compro meus produtos tudo à vista. Então, eu não tenho condições de vender pra você fiado. Não tenho condições. E pronto, acabou. Não tem esse negócio de insistir, não. Você tem que falar não. Tem que aprender a falar não. Porque se você não falar não, você vai tratar pro lugar dele. Ter que pedir fiado em outro lugar também, porque você não tem dinheiro pra colocar na sua loja. Tá? Então, outra dica importante que a gente toca muito no assunto do treinamento método do KW. Não venda fiado, pelo amor de Deus. Cara, o cara pode ser o melhor pagador do mundo. Mas se acontece um acidente com ele, quem que vai pagar a conta dele? Quem vai pagar? Entendeu? E se acontece uma coisa, sei lá, ele perde o emprego e tudo mais, ele vai deixar de comprar comida pro filho, pagar a luz? Ou pagar a conta que ele deve de bebidas pra você? Esquece. É uma dica. É fato, rapaziada. É fato. Vamos voltar ao assunto. Bom, hoje temos uma grande variedade. Isso aqui, né? Eu demorei a comprar, né? Só que fala pra nós. Eu sempre falo assim, ó, não vamos comprar não porque não tem espaço. Aí quando a gente compra, estoura de vender. Então eu falo assim. Esse aqui tá cheio, porque eu comprei, acho que foi antes de ontem, né? É, a gente acabou de repor. Então, pessoal, olha só. Tem barra de tudo quanto é tipo. É. Nossa, tem o sabor de cada agora, porque vende todas. Vende. Tem que sempre repor todas. Não, e detalhe, se a gente tivesse outras coisas que as pessoas pedem também, as pessoas pedem tic-tac e não sei o quê. Não, não tem, mostra aqui o tanto de coisa que tem. Olha o tanto de coisa. E esse de pirulito, quando a Linds comprou, a gente vende por quanto? Quatro reais? Um, dois e nove e nove. Então, e eu falei assim, esse pirulito de dois e nove e nove, a gente vende pirulito de cinco centavos, vai ser, não vai vender. Estoura na boca. Mano, história de vender, molecada nossa. Limãozinho. Então, o cara também é o que brilha. Vende, né? Nossa, olha aqui. Brilha o olho. Aham. Ah, eu quero, mãe, eu quero. É doideira, pessoal. Olha só o tanto de coisa. House também não pode faltar. Trident, jamais. Começou a sua loja? Tenha Trident. Trident House preto, tá? House preto é muito importante. Bom, olha só a variedade de coisa que tem ali. Tem comércio. Olha só, as barras de chocolate. Eu vou filmar por lá, fica mais fácil. Três tipos de chiclete. Três tipos de chicletes. Ah, pessoal, doce. Dois tipos de babalú. Só tem esse doce? Não, tem doce de amendoim. É metade, meia, meio, ó. Ah, entendi. Porque o doce de amendoim puro, o pessoal gosta muito. Apesar que esse que tem ali o leite ninho com doce de amendoim é gostoso, mas tem pessoas que gostam de puro também, né? É, ó. Tem o puro aqui, ó. Tá vendo? E o metadinho aqui. Mas eu tenho vontade de comer porque eu tô com fome. Senão eu vou... Olha a bala, pessoal. Bala não pode faltar. Tem barrinha de cereal pra aquela pessoa que tá botando rolê louca já, tá com fome. Ah, paçoquinha também não pode faltar. Paçoquinha, bala. E bala, pessoal, compra... Tem sonho de valsa. Compra frigels, hortelã, beleza? E compra de yogurt também que as crianças gostam, tá? Tem sonho de valsa. É, sonho de valsa não pode faltar também. É muito importante. Essas caixas de chocolate aqui, ó. Moranguete. Moranguete tem no Brasil inteiro isso aí desde quando eu era criança, mano. E faz ano que eu era criança, hein? E o fino, acabou? Não, tem um monte de fino ali. Ah, tem bastante fino ali, ó. Acho que você mostrou aqui, ó. Ali os finis. Finizinho também, pessoal. Vocês colocam depois, tá? Não é urgente. Mas assim, só lembrando a vocês que vende tudo o que colocar vende. Ó, os hauls aqui. Ó, e super importante esse aqui, ó, também, ó, gente. Pra vocês que... Vou pegar pra fora. Embalagem assim, né? É, embalagem. Coloca um doce de amendoim e tal pra colocar na sacolinha. Sim. A plástica fica um pouco estranho, não sei. Exatamente. E fica tão legal. Não, coisa boa. Coloca aqui dentro, põe dentro da sacolinha e dá pro seu cliente. Então é isso, pessoal. Mostramos aqui, basicamente, o nosso bonbonieri. Tudo que você colocar, lembrando, tudo que você colocar vende, beleza? Mas você tem que ter espaço, mano. Tem que ter espaço, tá? Ó, nossa mercearia tá aqui também. E tudo isso a gente ensina passo a passo, tudo organizadinho no treinamento do método cadáver. Cê tá doido. Coisa boa, mano. Então é isso aí, rapaziada. Ficando por aqui. Um forte abraço. Máquina de cartão, máquina da Tom. Link tá aqui na descrição. Clicando no nosso link, já ganha R$40,00 de desconto na máquina. Tá muito barato. Não tem mensalidade, não tem aluguel, não tem nada. Você ganha bobina de graça, você ganha internet de graça. Você pode escolher a operadora que você quer. Tim, vivo. E a outra eu esqueci. Sim. A outra eu esqueci. Ah, claro. Ah, claro. Claro. É que a gente não usa, né? Mas é isso aí, rapaziada. Coisa boa. Tudo que você precisa. A gente tem um dispenser pra vender também na nossa loja, kawaitestore.com. Tá aqui na descrição desse link. Se você quiser vir tirar o seu dispenser aqui na nossa loja, na Fazenda Rio Grande, pode retirar também, tá bom? Temos tudo a pronta entrega aqui. Coisa boa. E o pautório PDV Kawait você tem que ter. Isso aqui é um gestão, gestão de negócios, pessoal. Isso aqui você faz a venda o dia inteiro, você quer vender, saber o quanto você vendeu e também quanto deu de lucro. Ele já mostra o lucro pra você que deu, entendeu? Ah, quero ver quanto eu ganhei no mês. Mostra o lucro também. Tem vários outros relatórios. Muita coisa boa. Cara, é só usando. Baixa aí que você já vai ganhar 30 dias de graça do prêmio, tá? E o pautório? Mais uma dica. É pra vender, tá? Ah, não é pra comer. Não vão comer tudo. É, não vão comer tudo. Porque aqui isso acontece muito, né? A minha mãe tá lá em cima, precisa de um negocinho e vem na mercearia da onde? Da kawait, né? Meu chocolate, vai comer a onde? Ó o pau, tô tirando. Ó o pau, ó o quinho. Ah, desculpa, tomei o gripado. Não, mas é isso aí, coisa boa, rapaziada. Comprou? É, comeu, anota no sistema. É, uma dica pra vocês aí. Uma dica pra você que tem funcionário, tá? Principalmente o sistema aqui, ó, tem o controle. Você coloca ali, a pessoa coloca o produto, imprime a notinha no nome do seu funcionário, né? E você anota ali, no final do mês você desconta. Beleza? Isso é importante ter o controle, tá? Não é desconfiante de nada nem nada, mas o negócio tem que ser administrado. É mesmo pra você, né? Você vai começar a vender as coisas, vai comer tudo. Exatamente. Aí você não vai ter pra passar pro teu cliente. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com o consumo, tá? Consumir muito na loja, principalmente você que bebe cerveja, bebe whisky. Toma cuidado, porque você consome e nem vê. E se você somar o que você consome, você vai falar, mano, que rombo. Tá? Tudo isso aí é importante, beleza, rapaziada? Então fica com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo. See you later.